Nas últimas 48 horas, pudemos ver um mix de sentimentos dentro do principal criptoativo do mercado. A volatilidade extrema certamente esteve presente quando trouxe o ativo na segunda-feira a patamares inferiores a US$ 60 mil, motivados por notícias relacionadas a MTGOX. Nessa terça-feira, voltamos acima dos US$ 62 mil e, claro, meu objetivo de hoje é te explicar o porquê essas quedas estão acontecendo, o porquê poderão continuar a acontecer e, claro, porque também estamos visualizando uma leve recuperação nessa terça-feira. Qual será o sentimento, afinal, para o principal criptoativo do mercado? É bearish ou é bullish? Eu vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje direto ao que interessa, traçando como de costume uma rápida análise macro. Conforme eu falei com vocês no meu vídeo mais recente aqui no canal, nesse último domingo, a gente falava sobre um eventual início de semana um pouco mais morno. De fato, isso vem se concretizando, os principais índices da Bolsa Norte-Americana se manteram laterais aí nas primeiras 48 horas dessa semana. No entanto, nessa manhã de terça-feira, vimos um importante dado econômico sendo divulgado. A confiança do consumidor norte-americano referente ao mês de junho. A expectativa do mercado era esse dado ser divulgado em 100, e ele veio um pouquinho acima das expectativas e ficou em 100,4. No entanto, mesmo sendo divulgado acima das expectativas, foi um dado interpretado negativamente pelo mercado. Isso porque, se comparado ao mesmo dado divulgado durante o período de maio, ficou abaixo, ou seja, a última vez que foi divulgado ficou em 101,3. O que trouxe pra gente, rapidamente analisando, uma queda na confiança do consumidor. A você que não entende a importância desse dado e qual é o papel desse dado na economia, basicamente, o consumo é um dos principais pilares de um PIB, de uma economia. E se a confiança do consumidor está baixa ou está em processo de enfraquecimento, é claro que isso não é coisa boa pra economia local. Então, quando o dado é medido, as pessoas, os consumidores norte-americanos, são perguntados sobre a economia local, se ele tende a gastar mais, se ele tende a gastar menos. E, naturalmente, o dado demonstrando uma queda significa que os consumidores tendem a gastar menos, o que pode resultar em um maior enfraquecimento da economia. E se a economia está enfraquecendo, é natural que é uma coisa ruim. E, geralmente, quando a economia enfraquece, ela tende a gerar menos inflação por um outro lado. Então, se ela gera menos inflação, é claro que isso está diretamente ligado com as possíveis medidas e políticas monetárias a serem trazidas pelo Banco Central norte-americano nas próximas semanas, nos próximos meses, que podem trazer diretamente a volatilidade no nosso mercado, o mercado dos criptoativos. Então, a economia se mostrando um pouco mais frágil, um pouco mais enfraquecida, crescem as chances de um potencial corte de juros. E, é claro, que é isso que a gente quer que aconteça. Ainda falando sobre macro, nessa semana, na próxima sexta-feira, daqui a mais ou menos três dias da gravação desse vídeo, veremos o PCE, o principal dado de inflação, a ser divulgado nesse mês de junho nos Estados Unidos e, provavelmente, após a sua divulgação, veremos volatilidade acontecendo. Então, muito atento aí para essa sexta-feira. Saindo agora do macro, entrando com vocês dentro de Bitcoin para falar um pouquinho sobre esse mix de sentimentos bearish ou bullish para dentro do Bitcoin, falamos um pouco primeiro sobre essa recente correção, onde vimos pela primeira vez, em um longo período, o Bitcoin atingindo patamares de 59, 60 mil dólares. Temos alguns motivos pelo qual isso vem acontecendo, ou melhor dizendo, aconteceu. O primeiro deles, vimos um grande outflow dentro dos ETFs de Bitcoin, que, inclusive, foi um dos maiores outflows já vistos em dias consecutivos. Além disso, continuamos a ver a reserva dos mineradores de Bitcoin caindo dia após dia e atingindo níveis recordes. Para vocês terem uma ideia, nesse momento atual, a reserva dos mineradores está igual à mesma há 14 anos atrás. Ou seja, em 2010, quando as pessoas mineravam Bitcoin ainda nos seus computadores, nos seus PCs, você via a mesma reserva de Bitcoin que se tem hoje. O que significa, para mim, que os mineradores estão vendendo, ou para aumentar o seu poder computacional, ou para, possivelmente, pagar os seus custos. Então, nesse momento atual, a reserva dos mineradores está baixíssima, o que tende a gerar uma certa pressão vendedora. No entanto, eventualmente, essa reserva tende a secar e a gente poderá ver uma mudança de tendência no mercado quando eles voltarem a acumular, já que essa acumulação e essa venda por parte dos mineradores é cíclica. E, por fim, não menos importante, outro fator que também vem trazendo um sentimento negativo é a MTGOX ter anunciado, finalmente, que vai fazer o pagamento dos Bitcoins congelados na sua exchange há quase 10 anos durante o mês de julho. Ou seja, finalmente, os clientes que há 10 anos atrás tiveram seus Bitcoins congelados, hoje poderão, finalmente, receber esses ativos. E, como a gente pode ver, é uma enorme quantia de dólares. Mais de 9 bilhões de dólares em Bitcoin e Bitcoin Cash serão entregues a esses clientes. E, obviamente, não saberemos a conduta de cada um desses clientes e o que eles farão com esses criptoativos. É claro que é uma notícia positiva ver os clientes recebendo seu dinheiro depois de um longo período, mas isso pode significar um sentimento bearish para o mercado, já que poderemos ver uma venda em massa dos clientes que finalmente estão recebendo esses ativos e finalmente possuem os ativos em sua posse. Afinal, o preço do Bitcoin flutuou bastante de 10 anos para cá e muitos desses clientes podem ter o interesse em vender o ativo. Muitos se perguntaram se eles seriam pagos em Bitcoin e Bitcoin Cash ou, então, já na quantia de dólares. Se a Mt. Gox faria a liquidação total desses ativos e pagaria em dólares. No entanto, a resposta já foi feita em um documento divulgado e os ativos serão enviados em forma de Bitcoin. O que, de certa forma, é um pouco melhor. Porque poderíamos ver 9 bilhões serem despejados de uma hora para outra pela Mt. Gox. E, de fato, isso pode não acontecer. Algumas das pessoas que receberem esses ativos podem optar por manter os ativos a longo prazo caso enxerguem ainda valor no Bitcoin. Então, particularmente, uma notícia que trouxe um sentimento negativo que pode trazer para a gente um choque de oferta muito grande no mercado quando muitos ativos estão sendo vendidos a mercado. E, obviamente, isso tende a trazer um sentimento bearish para o principal criptoativo do mercado e não só para ele, mas todas as demais altcoins também que tendem a seguir a movimentação caso seja negativo do Bitcoin. Falando a respeito de coisa positiva, o que mostra novamente o mix de sentimentos, nessa terça-feira vimos uma certa recuperação para o Bitcoin e não só para ele, como também para as demais altcoins. Vimos um grande volume nos ETFs e um inflow bem positivo nos principais ETFs de Bitcoin. Para vocês terem uma ideia, a iBit, que é o ETF da BlackRock, acumulou 1.1 bilhão de dólares em trading volume hoje, ou seja, em volume de trading nas últimas 24 horas. Além disso, como eu falei, o inflow até o momento é positivo, o que traz, de certa forma, de volta essa demanda pelo ETF de Bitcoin que não estava sendo vista nos últimos dias quando o Bitcoin acumulou dias consecutivos de outflows. Depois de ter acumulado 19 dias de inflows, vimos aí alguns dias consecutivos de outflows e agora voltamos a ver inflows. Muito se fala sobre o preço do Bitcoin recuando para 50 mil dólares antes do potencial início da corrida parabólica. E aí, deixando a minha opinião para vocês, sem ler um pouquinho sobre essa notícia, a gente vem vendo que, de fato, existe uma pressão vendedora. Vimos recentemente, nesse último domingo, que eu trouxe para vocês o governo alemão vendendo Bitcoin a mercado, o que trouxe, obviamente, uma pressão para o mercado do Bitcoin. Além disso, continuamos a ver a reserva dos mineradores caindo, a reserva das exchanges também caindo, o que mostra para a gente que existem, sim, Bitcoins sendo vendidos. No entanto, eventualmente, com o inflow aumentando dos ETFs, em algum momento, essas reservas vão secar e os grandes investidores e o mainstream terá que comprar diretamente no spot, diretamente no mercado. É, de fato, o momento do ciclo onde existe a corrida parabólica, onde a oferta é quase nula ou, então, muito baixa e a demanda é muito crescente, a demanda é muito grande. Então, geralmente, é quando a gente consegue ver aquela corrida parabólica no Bitcoin, aquela parábola gigantesca de alta. E, na minha opinião, poderemos, sim, ainda visitar patamares inferiores a 60 mil dólares, já que, inclusive, uma pressão vendedora pode ser muito forte a partir dos Bitcoins que serão distribuídos pela MTGOX, coisa de 9 bilhões de dólares a partir do próximo mês. Então, poderemos ver aí um mix de sentimentos nesse próximo mês de julho. É claro que o macro ainda poderá também trazer uma imensa volatilidade para a cripto. Veremos dados de inflação essa semana. Na próxima semana, veremos o payroll sendo divulgado nos Estados Unidos. Ou seja, muita coisa ainda vai acontecer. E esse mix de sentimentos tende a perdurar durante o mês de julho. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a você que ficou comigo até o final e deixando o nosso próximo encontro marcado para quinta-feira. Até lá! Tchau!